Demorou, vamos lá. Então aqui começando a gente vai ver a interface do canal dele, né? Super, super estilosa, super linda. Tati, parabéns pela interface, temos aqui um clipe, né? Logo de entrada. Nossa amiguinho, ele tem 2.100 seguidores. Aqui ele mostra uma frequência bem bacana de live, né? Aqui a gente vai ver, a gente vai começar pelo sobre dele. No sobre, ele diz assim, Olá, me chamo Wanderson, sou apaixonado por jogos desde sempre, mesmo não sendo muito bom em todos. Por aqui você vai ver todos os tipos de jogos, não se esqueça de me seguir nas redes sociais e assim você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na live e bora, é pra cima família. Olha, em questão do seu sobre, tá perfeito, tá? Eu não mudaria nada, tá falando um pouco de você, um pouco do que você faz e também é pedindo pra te seguir. Só tem uma coisinha aqui que eu acho que você deveria pensar em mudar. Aqui, deixa eu procurar aqui. Assim você ficar por dentro. Então aqui tem um errinho básico, nada demais, mas se você quiser ficar um pouco mais profissional do que você já é, eu mudaria. Tipo, porque aqui tá meio que... não dá pra entender, sabe? Tá um errinho pequeno de português. Assim você ficaria por dentro de tudo que acontece aqui na live e bora pra cima família. Então aqui, se fosse eu, eu acrescentaria apenas mais umas letras aqui. Entendeu? É, eu percebi. Então aqui, o sobre do You, ele tá perfeito, tá? Tem tudo aqui o que precisa, mas aqui no caso eu só trocaria aqui. Você, assim você ficaria por dentro de... ficaria por dentro de tudo que acontece aqui na live. E aqui você poderia também acrescentar nas redes sociais. Sendo que você já falou aqui, então não tem necessidade. Você só dá uma meditada em colocar que ficaria. E aqui você pode colocar também as redes sociais se você quiser. E aqui em questão das metas, você pode pegar e dar uma atualizada aqui. Se uma meta for de follow, porque não tem porque você colocar duas. É de sub. Você coloca uma de follow se você quiser. Eu não utilizo muito isso. E colocaria aqui uma meta maior, porque você já bateu. Então você tira essa que já venceu e deixa essa que você colocou. Belezinha? Aqui ele tem o painel da Moz, estiquetoso, como sempre. Aqui temos as redes sociais dele, TikTok, YouTube, o setup dele, que seria o PC. E o donate pra quem quiser fazer. E aqui tem um pouquinho sobre ele e tem aqui embaixo o Instagram também. Aqui a gente vai clicar pra ver se os links dele tá certinho. TikTok tá perfeito. Vamos seguir aqui o nosso amigo. Aqui nós temos o YouTube dele. Certinho. E aqui embaixo nós temos o donate dele também. Live Pix. Então tranquilo. Aqui nós temos as outras redes dele. Aqui só tá faltando você colocar aquele que nós conversamos, sabe? É o Pinterest. Você pode acrescentar aqui o Pinterest. Vamos ver aqui esses outros links dele. Tá vendo? Não é um bicho de sete cabeças. E o app. E o Twitter. Bora ver aqui o Twitter dele. Isso. Aqui foi pro canal dele, tá perfeito. Ele tá padronizando o nome dele em todas as redes pra ficar fácil de ser localizado. Muito legal isso. Aqui só faltou o 01, tá vendo? Ah não, aqui é só o nome, né? Disfarça. Aqui no TikTok. Então o TikTok seu tá bloqueado. Tem que ver porque o link não achou sua conta. O seu TikTok não tá funcionando. O Instagram dele tá aqui perfeitinho. Aqui, ó, você tem que colocar umas coisas sobre você no seu TikTok, né? Que nem você colocou no seu sobre. E colocar aqui também o link da sua Twitch. Porque se tem que clicar aqui, aí vai, não vai? Deixa eu ver. Isso, tá certinho. O do You Up tá certinho. Mas tem pessoas que não conhecem o You Up. E aí pode ficar com medo de clicar. Então você coloca mais alguma coisa sobre você. O horário que você faz suas lives. E também tenta colocar aqui a sua Twitch clicável. Belezinha, You? Agora a gente vai ver aqui a programação dele. Bom, ele fala aqui que começa às 8 da noite. É isso mesmo, You? Que você começa às 8 da noite? Às 7 da noite? Então, você tem que colocar uma hora de diferença pra mais ou pra menos. É pra poder pegar certinho aqui. Porque essa live sua aqui, era pra ela tá aqui, ó. É no 19 horas. Ah, tem horário de verão? Ah, entendi. Mas assim, mesmo você colocando o horário de lá. Aqui deveria, no caso, ficar às 8 horas em ponto. Entendeu? Ou então às 6. Só que aqui, tá mostrando que você tá começando mais ou menos 7 e pouco. Entendeu? Aqui você começou mais tarde. Aqui você começou no mesmo horário de cima. Depois você dá uma olhada nesse negócio do seu horário, que é diferente. E tenta arrumar, fazer vários testes. E de olhar aqui em cima pra ver que hora que começam as suas lives direitinho. O horário que você mesmo programou. Entendeu? Em questão do tempo de live, eu não vou entrar em mérito. Por quê? Porque cada um sabe por que que faz tantas horas. E por que tanto... Porque cada um sabe que faz um pouquinho. Uma coisa que eu vou só pegar aqui com você, Yu, é fazer o que você já tá fazendo. Tenta postar todos os dias, ou pelo menos 3 dias certinho, os seus clipes nas redes sociais. E o follow saiu de novo, ô meu Deus do céu. Eu fui no seu canal esses dias que você lembra, eu te dei follow e o follow não tá ali. Mas enfim, tenta só ver em questão do seu horário. Porque se você arrumar direitinho, ele vai aparecer, tanto pra quem é do Mato Grosso, como pra quem mora em outro lugar do Brasil. Vai aparecer aqui certinho, 7 da noite. Entendeu? Aí você tenta ver isso depois. Se você consegue arrumar isso, é lá naquela parte que você... Onde você colocou isso daqui. Eu não vou te explicar agora, porque eu também não lembro. Belezinha? E aqui, ó, se você ver aqui, os outros horários tá mais ou menos 8 horas. Não, você não é ruim. O conteúdo você tem. É só você ou assistir o seu Void, ou você colocar na sua live exclamação clipe. Como você joga LOL e você não tem dois monitores, talvez, você vai ter que dar alt tab e digitar no seu chat exclamação clipe. Se você tem dois monitores, fica mais fácil. Canais e vídeos. Aqui, ó, programação. Isso mesmo, ó. Você vai clicar aqui, ó. Vou te mostrar aqui pelo meu. Você vai vir ali onde eu fui, em programação. A 1.200, então tá bom, tá ótimo. Você vai clicar em canal, em programação. Aí você vai vir aqui, tá vendo? E aqui você clica em editar. Aqui eu coloquei que eu começo meio de e-mail. Aí já fica salvo aqui meio de e-mail. Entendeu? No seu caso, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um por um. E vai colocar o horário que realmente você faz live. Aí você clica em salvar. Tem que fazer um dia por semana, tá vendo? Não dá pra fazer tudo de uma vez. Você faz na segunda, faz na terça, faz os dias todos que você faz live. Entendeu? Se você faz segunda, quarta e sexta, você vai clicando aqui e vai fazendo os dias certinho. Belezinha? E aqui, ó, eu coloquei assim, ó. Não tenho certeza. Por quê? Porque eu não sei que hora que eu vou acabar a live. Se você tem certeza do horário que você acaba, aí você coloca. A categoria eu nunca coloco. Porque às vezes eu começo com um jogo, aí começo com outro e assim vai indo. Belezinha? Então você entendeu onde você mexe? Toda vez que você salvar um, você vai pegar e vai olhar aqui, ó. Se tá realmente o horário que você começa. Se não tiver, você vai lá e coloca. Uma hora menos, uma hora mais. Até você achar o horário certinho aqui pra você colocar. Isso você vai ter que descobrir sozinho. Eu não consigo te ajudar nisso. Certo? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Vídeos. Aqui, tá tranquilo. Aqui a gente pode selecionar, é pra ver seus clipes. Tá vendo? Aqui, ó. Esse clipe aqui você fez há três dias. Se você fez live ontem, você deveria ter olhado o seu Void. Ou ter clipado durante a PT. Uma jogada engraçada, uma jogada Troll. Alguma jogada top. E aí você vai lá e clipa. E depois você edita. Entendeu? Você pode editar na onde você já tá acostumado. Ou então pelo Streamlander também. Lá você consegue editar. Isso. Aí você tem que configurar direitinho. Esse daí eu sei configurar. Só que eu não fiz o vídeo ainda. Então eu não consigo te ajudar agora. O Streamlander você sabe usar, né? Eu te mostrei naquele dia. Ah, então tranquilo. Então voltando aqui de novo pro seu sobre. Em questão aqui da frequência. Você tenta manter uma frequência. Que nem eu falei com o rapaz de ontem. Se você não mantém uma frequência. O que acontece? As pessoas que acompanham o seu canal nas redes sociais. Elas vão procurar outro. E nisso você acaba perdendo aquela pessoa. É por você. Salve Belute. Tudo bom? Tudo ótimo amigão. Aí você acaba perdendo a frequência dessa pessoa. Porque se essa pessoa, ela começar a assistir seus vídeos e vai procurar e não te ver. Ela vai procurar outro. E se essa pessoa que ela achou que tem um conteúdo semelhante, bom que nem o seu. E essa pessoa tem mais frequência. Ela para de te assistir. É por causa da frequência. Entendeu? Então você tenta manter a frequência. Se é todo dia, você não consegue clipar muito. Então pelo menos todo dia um você posta igual em todas as redes sociais. Entendeu? E eu. Então você tenta fazer isso. Não precisa você postar um vídeo diferente em cada canal. Por quê? Porque as pessoas, elas gostam de redes sociais específicas. Eu curto mais o YouTube, eu curto mais o Insta, eu curto mais o TikTok. Eu curto mais o TikTok. Então é valioso você conseguir postar pelo menos um clipe todos os dias. Em todas as redes iguais. Tipo esse. Você colocou esse daqui. Então esse daqui, você vai upar ele. Direto pro... No caso aqui no Insta, pro TikTok, pro Kawaii. Pra todas as redes. Pra ficar... É tudo certinho. Entendeu, amigão? E aí essa frequência você mantendo, aí você fideliza os seus views também. Porque se você olhar aqui, nem todas as redes, é você postou os mesmos. Aqui ainda tá belezinha. Olha quantos seguidores você tem. Olha que maravilha. 2441. Tá vendo? Seus vídeos do TikTok tá dando muito bom. A visual tá baixa? Tá baixa porque a gente é streaming pequeno. Mas assim que começa. Entendeu? É assim que começa. Então aqui tá da hora. Se você olhar, aqui tem um monte. Tá vendo? Aqui tem um que deu... Olha esse que maravilhoso. Deu 30k esse daqui. Olha que bacana. Entendeu? Então seus vídeos estão bombando. Não tá ruim. E agora aqui no Insta, você é que nem eu. No seu Insta, você não tem muita visualização. Que nem eu também não tenho. Só que o que acontece? Do nada, as pessoas começam a olhar. Os meus vídeos do Insta, tinha dois, tinha três. É bem pouquinho. E do nada, agora tá pegando 50, 20, 30. É a constância. Então mesmo que aqui não tá dando muito bom em vista dos outros. E nem aqui já deu 4k. Olha que maravilha. Mesmo que não tiver dando o mesmo ibope. Que nem tá dando o TikTok. Você não deixa. É de parar de postar. Entendeu? E aqui também é legal você colocar aquele Pinterest que eu já te falei. E colocar também o Kawai. Se você não tem conta no Kawai, aí você cria. Entendeu? Ficou alguma dúvida, Yu? Porque aqui não tem muito o que eu falar. Porque tá perfeito. É só você arrumar em questão do seu horário. Colocar as outras redes sociais. E postar todos os dias pelo menos um vídeo em todas as redes. Você edita um e sai postando. Os que você consegue postar pelo PC, você posta pelo PC. Os que você não consegue pelo PC, tipo o Kawai. O Kawai não aceita PC. Então você baixa no seu celular. Tem ali o Telegram, que é o que eu uso. Eu mando pro Telegram já editado. Baixo no celular e posto no Kawai e no Insta. Que eu também tenho problema com o Insta. O Insta não aceita meus clips. Não sei por qual motivo. Então eu já posto eles dois. É só arrumar isso mesmo. É colocar o resto das redes sociais. Arrumar a programação que eu te mostrei. Se você não lembrar quando você for fazer. Você vem aqui de novo que eu te mostro pelo meu. Aonde você arruma isso. Entendeu? Porque de cor também eu não sei te explicar. Eu tenho que procurar no meu. Aí eu procuro pelo meu. Aí eu vou lá e te mostro. E você vai fazendo pra... Agora você sabe? Ah, então perfeito. Se você já tá fazendo assim, deu bom. Você continua. Olha lá. Jogou demais ali, hein? E morreu. E morreu. E morreu. Amém.